Pesquisador cria plano audacioso para provar que o tigre da Tasmânia não está extinto. Polícia sabe o que matou centenas de pássaros, mas não revela o motivo. Escavação ilegal onegitro revela uma estátua do faraó Hamseh II e oportunidade de emprego. Você pode ganhar o equivalente a 400 mil reais para ser babá de uma criança em uma casa assombrada. Toparia? Essas e outras informações você só vai ver onde? Nesta edição do Almanac Assombrado. Solta a vinheta Ana! Assombrados, Matheus Nara com mais uma edição deste maravilhinho do quadro, O Almanac Assombrado, que eu trago sempre aqui, meio dia e meio horário de brasólia. Sempre de segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira. E você tem mais vídeos no canal Assombrado com a minha esposa contando relatos. Ela tem relatos sempre às 11h da manhã e ao vivo entre as 22h e 23h, contando relatos ao vivo que vocês enviam. E excepcionalmente durante essa semana, até ali o Natal, nós vamos estar soltando uma edição extra do relato tipo ao vivo às 5h da tarde, tá? Só até o Natal aqui, aproveita um presente do canal Assombrado para vocês. Mais um vídeo, um tipo ao vivo, relato tipo ao vivo. Aí, sempre às 5h da tarde, só até o Natal vai ter, tá? Ou é só essa semana, nós estamos vendo aqui. A Ana está gravando, já liberou o de ontem. E, ó, Natal está chegando, tem a Loja Assombrada. Você já visitou a loja oficial deste canal, a Loja Assombrada, onde trazemos produtos exclusivos, feitos com amor e carinho, como camisetas e luminárias? Ontem eu embalei um monte de luminárias. Aí tem um monte de gente que vai ganhar luminárias de presente de Natal, pode apostar. Tá aqui, ó, a luminária. Também o preço camarada, né? R$39,90, um produto muito legal a luminária, cara. É sempre sucesso. E temos também, por exemplo, camisetas, né? Camisetas lindas, camisetas femininas aqui, com aquele decote em V, batas, ó, mais larguinha. Temos aqui o estilo do camiseta de elastano do Portal. Várias outras camisetas que brilham no escuro, ó. Acesse, o link está na descrição, lojasombrada.com.br. Ainda dá tempo para comprar para o Natal. Você põe lá, Sedex, que vai chegar antes do Natal. A sua encomenda, o seu produto. Vou começar logo essa edição aqui, então, mostrando um vídeo. O que aconteceu? Um vídeo lá no Canadá. Pescadores estavam ali no barquinho deles, tá? Quando uma águia careca, grande, começou a olhar ali e viu um polvo, um polvo, bem grande nas águas. E tentou ir lá tirá-lo da água para comer. Só que a águia calculou mal e o polvo começou a se emaranhar nela. Botar ali aqueles, são oito pés, né? Os tentáculos, melhor dizendo, cheios de ventosas. E você vê que a águia já estava aqui em posição de submissão. E o polvo já ia levá-la lá para o fundo. Aí os pescadores falaram, será que a gente deixa a natureza agir ou a gente ajuda essa águia? Trouxeram o polvo para dentro do barco, liberaram a águia e depois, posteriormente, soltaram o polvo. O polvo. Olha lá, quer ver, ó? Aí o vídeo vai dar um corte aqui, ó. O polvo aqui já está sem águia. Olha o tamanho do polvo, cara. O polvo do Pacífico. Olha a águia aqui, ó. Tipo, escapei da morte. Vou ficar me secando aqui. Essas águias carecas são grandes também, tá? Eu acho que essa águia é o símbolo americano. A águia é o símbolo dos Estados Unidos. Mas contra o polvo não ia ter chance. O polvo ia levar melhor. Então ainda bem que tinha os pescadores ali para poder fazer a águia sobreviver. Continuando. Pesquisador de tigres da Tasmânia tem plano ousado. Tigre da Tasmânia é esse animal que acredita-se que tenha sido extinto em 1930. O nome dele é tilacino também, tá? O nome científico. Ele era muito comum ali na Austrália e em outros locais. Só que foi caçado até a extinção. Só que como eu venho falando aqui nos almanacs, existem centenas de relatos de pessoas que falam que estão vendo tigres da Tasmânia transitando ali. Então, tem um homem chamado New Waters, que dirige um grupo do tilacino lá na Austrália, que pretende agora encontrar. Ele acredita que exista cerca de 100 pares reprodutores de tilacinos vivendo em estado selvagem. Então, ele comprou um imóvel na área em que essas criaturas são suspeitas de habitar. Então, tendo em vista que o animal extinto poderia estar naquele local, o pesquisador provavelmente vai passar dois anos por ali, acampado ali, de boa, para ver se consegue registrar o tigre da Tasmânia. Vai levar diversas filmadoras, que ativa a hora que passar, vai ser um apetrecho tecnológico grande. Ele quer mostrar que esse animal ainda está vivo. O tigre da Tasmânia parece um cachorro, mas tem essas listras aqui, e tem um rabo que é sempre assim, é reto aqui, assim. Será que ele ainda existe? Não está extinto? Vamos aguardar. Se ele encontrar, eu falo para vocês. Polícia de saber o que matou os 300 aves no Reino Unido, mas não conta. Lembra que a edição anterior, eu falei que uma mulher estava dirigindo para ir em um local, na hora que ela voltou, tinha os pássaros que ela viu, os estorninhos andando, todos mortos, ao longo da estrada e do lado, tinha aproximadamente 300 aves mortas. Pois é, o pessoal começou, olha aqui, o pessoal recolhendo os estorninhos, botando no saco. Interessante é o seguinte, vocês estão vendo essa ruazinha aqui? Tem um caminhão aqui? Ela é bem estreita, está vendo? Porque isso daqui é a versão deles de uma estrada de terra. Aqui no Brasil, a gente tem as estradinhas de terra, que são a grande maioria das estradas do Brasil, são de terra. Entram ali pelo sítio, a maioria são estreitas. Só que ali eu fui para a Irlanda, eu fiquei lá faz uns dois anos que eu fui, fiquei lá vários, um tempão, e a gente andou por diversas dessas estradas, desse jeitinho aqui mesmo, bem estreitinho no meio do nada. Só que como o meu país é pequeno, tem dinheiro, eles asfaltam, entendeu? E como é muito úmido lá também, não ia dar certo ficar no barro. Então esse é o equivalente deles de estrada de terra. Então eles estão retirando aqui os estorninhos para não ficar esmagando os carros passando. Aí o pessoal mandou, entrou com a polícia para dizer alguma coisa e tudo mais, só que a polícia respondeu dizendo assim, Obrigado a todos que nos contataram com possíveis razões para os estorninhos morrerem. Acreditamos que podemos ter um motivo, mas estamos aguardando o resultado da toxologia para encontrar. Não sei o que abrir ali, tirei antes. Então é a hora que eles falarem o que é, eu venho contar para vocês. Cones para cabeça em túmulos egípcios antigos encerram debates arqueológicos. Olha aqui, vou te mostrar uma imagem, está vendo essa imagem aqui? Está vendo esse cone de cera aqui, provavelmente cera de abelha, em cima da cabeça deles? O pessoal não sabia, os egiptólogos, se isso daqui era algo pintado como, por exemplo, uma coroa em cima da cabeça de um santo, uma alegoria, ou se realmente os egípcios, alguns pelo menos, usavam um cone de cera em cima da cabeça. Para que seria esse cone de cera, eles acreditam? Poderia ser perfume ali dentro, uma espécie de perfume. É muito quente no Egito, vocês sabem disso. Pessoal que geralmente é a cabeça raspada, ou o cabelo que tinha. Essa cera, um perfume derretia, ia perfumando ali o cabelo. Entendeu? Eles acreditam que pode ser para isso. E agora encontraram esses cones, aqui ó, enterrados junto com múmias. Então eles realmente existiram, não eram só alegorias, coisas que foram pintadas. Ah lá, uma equipe de arqueólogos descobriu pela primeira vez dois dos cones de cabeça na cidade egípcia de Amarna, a quase 320 km ao sul do Cairo. Os cones são da época ali do Akenaton, que acredito que é o pai do Tutankhamon. Interessante, né? Um método aí para deixar cheiroso, para você ficar cheiroso, ir emanando ali algum tipo de perfume. Estátua do Farol Hamseh é a segunda encontrada em escavação ilegal no Egito. Você sabia que no Egito você não pode cavar no seu quintal? Por quê? Porque lá embaixo a chance de você encontrar algo é grande. E destruir esse algo também é maior ainda, porque você não sabe como cavar, como usar a técnica ali que os arqueólogos usam. Então é proibido você cavar, mas um cara estava cavando. E aí o departamento lá de fiscalização do Egito descobriu, mas falou, peraí, vamos continuar cavando, tem coisa interessante aqui. E olha lá o que eles descobriram. Uma rara estátua do Hamseh II. Está próximo às pirâmides ali de Gizé. Um homem de 62 anos resolveu investigar o seu quintal. Olha lá, mas como eu te disse, escavações particulares são proibidas. Encontraram também esse bloco aqui, que é o templo dedicado ao deus Ptah. Então o cara descobriu. Aliás, a estátua tem na coroa, de acordo com os pesquisadores, ele também veste uma peruca e uma grande coroa. A estátua tem 1,5m de altura por 45 de largura. Essa estátua aqui do Hamseh. Então já pensou? Você está no quintal da sua casa, cavuca, e de repente encontra uma estátua dessa. Ah, e também por que eles proíbem? Porque, por exemplo, muita gente pode cavar, encontrar e vender. Entendeu? Vender e não pode. Eles querem que fiquem lá com eles. Ah, aqui está falando do luto, aqui no Aventuras da História, na Era Vitoriana. A Era Vitoriana ali ficou marcada com um período de paz e prosperidade. A Revolução Industrial está planejando vapor, enchendo os copos ali na Inglaterra. Só que tinha o luto lá. E o luto tinha regras muito particulares. Quando morria alguém, você vestia-se de preto. Hoje também a gente se veste de preto, na maioria das vezes. mas não é regra. Eu posso, por exemplo, ir num velório usando essa camiseta aqui. Mas naquela época você tinha que vestir de preto. E mais, conforme o parentesco com o morto, seria o tempo que você ia ficar usando aquela roupa negra. Uma viúva que perdeu o marido, ela tinha que ficar quatro anos usando roupa negra, cara. Quatro anos. E aí, quando ia se aproximando o período, elas iam colocando outras cores para fazer a transição. E também, você só ia no velório se você fosse convidado para uma carta manuscrita, meu amigo. Está contando aqui, aí está mostrando algumas fotos de viúvas, essa daqui é a Renha Vitória, em suas roupas de luta após a morte do seu marido, o príncipe Albert. Mais uma viúva aqui. E tem mais curiosidades aqui. As pessoas também, quando passavam pelo cemitério, prendiam a respiração, porque elas acreditavam que se não fizessem isso, não seriam enterradas. Várias coisas interessantes, né? Mas olha, essa de usar o negro por anos, até quatro anos, é bastante tempo, tá? Ó, essa daqui é o seguinte, essa daqui. Você aí que está no seu horário de almoço, alguma coisa assim. Deixa eu ver se é a última notícia. Não, vai ter mais uma só. Então, vou contar essa primeiro, aí depois eu volto naquela. Desculpa a imagem aqui, porque a hora que eu botava para a versão de computador, não funcionava a página, então eu tive que deixar na versão de celular. Mas aqui é uma oferta de empregos de 67 mil euros. Em euros, eu achei que era libras, por isso que eu calculei 400 mil reais. A libra está quase seis. Então, como é euros, vai diminuir um pouco. Vamos ver, vamos fazer aqui, é vezes quatro. 280 mil reais. Tá bom para você? Vamos dividir por 12? Você vai por ali 20? 20 mil, 20 mil, 25 mil, 25 mil, Não, 25 mil é muito. Vamos 22 mil por mês. Tá bom para você, esse dinheirinho? Mas você tem que, além disso, você ia ter férias de 28 dias, e essas férias seriam remuneradas. É aquela família lá da Scott Scott Border, fez, publicou um anúncio numa parte chamada childrencare.co.uk, e ela está desesperada para arrumar uma babá para os seus filhos. Por quê? Cinco pessoas deixaram o trabalho por causa de incidentes sobrenaturais como barulhos estranhos, vidro quebrados e movimento de móveis. Olha lá, 67 mil euros e paga os 28 dias de férias. O pessoal do site verificou o anúncio e viu que era verdade. Então fica aí a dica, meu amigo assombrado. Tá afim de ganhar mais de 20 mil reais por mês para cuidar de bebê? mais de uma casa assombrada? Você suportaria? Coloque aqui nos comentários. Agora sim, vai ser a última notícia do dia. Se você estiver almoçando, tiver estômago sensível, não veja. Pode encerrar o vídeo aqui. Vai lá na loja assombrada comprar produto. Mas se não, você vai ver aqui o homem que foi ao banheiro e retirou uma tênia de 10 metros do próprio ano. Foi lá na Tailândia. Foi o Kri Tsara Hatshapashun. Ele percebeu algo borrachudo e elástico que saiu do seu corpo. E aí ele foi puxando e saiu uma linda tênia. A tênia é um verme achatado, tá? Que pode chegar a, como você está vendo, mais de 10 metros. Você geralmente ingere ali os city cercos, se eu não me engano, da tênia, os ovos, né? se você comeu uma carne de porco mal passada, alguma coisa assim. E ele não se lembra de ter feito isso, mas o fato é que estava lá. Devia estar há anos ali. E aqui está na mão dele, a tênia. É, eu falei que era nojento, gente. Mas, de 44 anos, aconteceu no dia 8 de dezembro, ele falou, vou publicar isso no Facebook. Não perdeu o tempo e publicou no Facebook ali as fotos dele. Olha lá, tinha acabado de deixar meu filho na escola, fiz algumas tarefas, quando eu tive vontade de fazer o número 2. Depois, senti que o ano tivesse terminado, como se algo tivesse sobrado. Então, me levantei para ver o que era e vi que algo estava saindo da mil anos. Ele havia passado por um procedimento cirúrgico algumas semanas atrás, achou que poderia ser algum instrumento que a equipe esqueceu dentro dele. Aí, ele viu que o objeto em questão era borrachudo e que estava se mexendo. E aí, ele foi puxando, olha lá, ele descreveu o verme como sendo elástico e disse que a Tênia se encolheu após ser retirada. A namorada dele era enfermeira, ele mostrou para ela, ela falou, não, isso é um parasita chamado Tênia, não se preocupa não, água contaminada, alimento mal cozido e carne crua. Carne de porco, sempre cozinhem bem as carnes de porco, tá? Transmite ali diversos vermes se você não cozinhar ela bem. Aí, ele disse que não se lembrava de ter comido essas coisas nos últimos tempos, então isso significa que fazia anos que estava lá. Aqui a Tênia, ele postou no Facebook, então se você tirar, vou tirar essa foto aqui, Se você tirar um verme lá do teu ânus, você ia postar no Facebook fazer propaganda? Coloque aqui também nos comentários. Galera, então é isso aí, espero que tenham gostado de mais essa edição do Almanac assombrado, tá? Amanhã tem mais, meio dia e meia. Fica agora com um trecho aí de vídeo exclusivo para membros, trazemos muito conteúdo para membros. Se você quiser tornar-se um, tem um botão aqui embaixo que chama Seja Membro. Assombrados, tchau! Tá, mas nós vamos, então você já sabe, membros do canal Assombrido. Ah, deixa eu contar uma vez. Vai ter um vídeo abrindo isso daqui. Que o pacote retornou, gente, teve uma vez que o pacote retornou e atrás, deixa eu ver, cadê aqui? Pegar um que tenha, sabe aqueles, o motivo da devolução? E aí estava lá, falecido, né? É, é ruim, é isso, cara. Aqui é mais lixo, tá? Mais lixos. Essas caixas aqui eu vou decidir o que eu vou fazer com tudo isso daqui ainda, tá? Aqui são luminárias que eu fui achando perdidas lá, Então eu estou botando tudo aqui. Trouxe a coisa da academia de volta. E, olha como é que está ficando. Ai, você lembra disso, amor? Nossa, nós temos uma janela, uma mesa aqui embaixo. Sabe aquele programa I'm coming back to Massachusetts. Ó. Aquele programa Acumuladores. É, os acumuladores, isso. o que é que está ficando? o que é que está ficando? o que é que está ficando? o que é que está ficando?